O bom pastor buscou-me Já longe do redio E com ternura achou-me Caído, desfileu Achadas como amor pensou E ao lado dos braços me levou Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Por seu sangue restaurou-me a Deus Seguiu-me bem distante Do seu lugar no céu E te sem voz amante Achei-te e tu és meu Jamais senti tão grande amor Como este do meu bom pastor Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Por seu sangue restaurou-me a Deus Por ele sou querido Que graça simular Pois ele foi ferido Afim de me salvar Assim ovelha dele sou E com o seu rebanho E com o seu rebanho Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Por seu sangue Por seu sangue restaurou-me a Deus Procigo alegre agora Deus dá poder cabal E graça salvadora Protege-me do mal O bom pastor comigo está, meus passos ele te dará Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me, é Deus Por seu sangue restaurou-me, é Deus